1ª Leitura Em nenhum outro há salvação. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e ensinavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até ao dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam, com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo. E pelo modo como foi curado? Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo da terra outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor Salmo responsorial A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam, Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular. Evangelho Jesus aproximou-se, tomou o pão E distribuiu-o por eles E fez a mesma coisa com o peixe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Naquele tempo, Jesus apareceu de novo Aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Chamado Dídimo, Natanael de Caná, Da Galileia, os filhos de Zebedeu E outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles Eu vou pescar. Eles disseram Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, Mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido E Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam Não Jesus disse-lhes Lançai a rede à direita da barca E achareis Lançaram, pois, a rede E não conseguiam puxá-la para fora Por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor Vestiu sua roupa, pois estava nu E atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca Arrastando a rede com os peixes Na verdade, não estavam longe da terra Mas somente a cerca de 100 metros Logo que pisaram a terra Viram brasas acesas Com peixe acima E pão E Jesus disse-lhes Trazei alguns dos peixes Que apanhastes Então Simão Pedro subiu ao barco E arrastou a rede para a terra Estava cheia de 153 grandes peixes E apesar de tantos peixes A rede não se rompeu Jesus disse-lhes Vim de comer Nenhum dos discípulos Se atrevia a perguntar quem era ele Pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou pão E distribuiu-o por eles E fez a mesma coisa com o peixe Esta foi a terceira vez Que Jesus, ressuscitado dos mortos Apareceu aos discípulos Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Amém Legenda Adriana Zanotto